A nossa leitura de hoje é o livro de Atos capítulo 5 Você já leu a sua bíblia? Que bom que você já leu O incidente envolvendo Ananias e Safira é muito marcante, pelo menos por três razões Em primeiro lugar, mostrou que Deus estava conduzindo o seu povo, tendo líderes à frente da sua igreja Em segundo lugar, nós não devemos brincar com coisa séria, querendo enganar Deus E mostrando às pessoas uma imagem bonita, porém mentirosa Em terceiro lugar, Deus precisou tomar esta atitude extrema em favor de sua nascente igreja Porque desta forma todos veriam que o Senhor estava no comando do seu povo Eu quero também destacar, amigos, as palavras de Pedro no verso 29 Ele fala assim É mais importante obedecer a Deus do que aos homens Amigos, numa época de conveniência, numa época de acomodação Lembremos que o nosso compromisso não é com pessoas Não é com ideologias, não é com partidos políticos, não é com nada disso O nosso compromisso, a nossa lealdade, acima de tudo, é com Deus Bençãos do Pai Esterecial para você, no dia de hoje Amigos, em seguida, amém Amigos, em seguida, amém Amigos, em seguida, amém Amigos, em seguida, amém Amigos, em seguida, amém